a pistolinha nova eletrolux mais moderninha agora enroscada certo acabou aquele terror do encaixe bico zero também tudo zero fala galera beleza montamos aqui com o motor do focão que a gente pintou e tudo agora a gente está começando o processo de limpeza montagem nós estamos então vamos lavar um motor aqui beleza pessoal a gente vai usar lm solopan se você ainda não assistiu o vídeo como é que a gente prepara esses produtos o que é cada um que cada um faz vou deixar o link aqui em cima mas de antemão a gente vai passar um pouco de informação aqui esse motor está basicamente sujo somente com poeira não está sujo de graxa pela mesma parte de cima tá então é mais poeira e o que a gente vai fazer a gente vai lavar ele com lm lm lava jato agora a gente está com o jato novo na luz está aqui né e vamos dar um grau aqui pessoal eu gravei um vídeo que vou deixar o link também aqui na descrição o vídeo onde lavou esse mesmo motor que se usa lava jato só usando o produto eles vão ver a diferença tá claro tem uma diferença tá pessoal o jato ele ajuda muito porque tem a comprimida ali então vocês vão ver a diferença aí de um para o outro vou deixar o link aí vocês assistir o outro e ver e faz uma comparação beleza beleza pessoal então vamos lá Galera Aplicamos aqui um jato, certo? E a gente tá aplicando aqui o LMzinho diluído aqui nesse frasquinho, no esborrifador, tá? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar um buchinho, um pincel, tá pessoal? O que é importante, por exemplo, aqui ó, aqui é admissão, certo? Aqui é caixa de fusível, né? Aqui o fio de ar, então seja, aqui nessas partes onde tem fusível, né? Admissão, só tomar cuidado pra não dar um jato forte, tá? A central desse carro aqui não fica aqui, acho que ela não fica aqui do lado de fora, acho que ela fica do lado de dentro, se não me engano, tá? Então você tem que observar onde fica a central do seu carro, no caso do Focus aqui é tranquilo A central, se não me engano, acho que ela fica do lado de dentro Se ficar do lado de fora, alguém pode me corrigir nos comentários, tá pessoal? Mas eu acho que fica do lado de dentro Então aqui é protegido, ó A maioria dessas caixas de relay, fusível, elas são blindadas, tá pessoal? Então você pode dar um jato, ainda mais jato com ar comprimido A gente sabe que vai muito mais ar do que água, né? Então é mais ar Então é tranquilo, tá pessoal? Os lava-jatos, geralmente eles usam o ar comprimido Só que é com compressor, né? E ali às vezes aí o produto junto, o produto não é separado, entendeu? Às vezes tem um jato com o produto Então às vezes isso dificulta e às vezes Também a pessoa dá o jato em lugar indevido, tá? Então é bom você estudar o motor do seu carro No caso aqui é o Focus, um Zetec Rocão com vocês Você estuda aí mais ou menos a questão da elétrica do seu carro E se você tomar cuidado Fica tranquilo Tá? Não estraga Entendeu? Eu lavo o motor há muito tempo E eu nunca tive problema não, tá pessoal? Eu já tive problema lavando e lavar jato Lavando e lavar jato eu já tive vários pra mim Agora eu mesmo lavando Depois que eu aprendi a lavar com o meu jato mesmo E tudo mais Ficou tranquilo Até porque pessoal O lavador de carro Muitas vezes ele não entende muito de motor Ele entende dos produtos que ele usa Que lava, que limpa Né? Mas às vezes não entende de motor, tá? Então é importante você Você que entende um pouco Ou buscar entender Pra você Orientar o seu lavador Ou você Orientar você mesmo Na hora que você for executar o seu trabalho Certo? A gente usa o pincelzinho aqui pessoal Pra né Esfregar aqui Às vezes escovinha Às vezes bucha E aí Aí aplica mais um pouco Pá Ali mais no fundo Ali embaixo Que fica mais difícil de esfregar A gente vai Aqui também Nessa churrasqueira Que aqui a gente não botou Aí no para-brisa Tá pessoal O vidro Mas a gente já vai Deixar Dar uma limpada aqui Pra deixar tudo limpinho Então tem lugar Que não dá muito Pra esfregar Mas a gente vai Aplicando produto Produto com jato Sai Tá pessoal Então vamos lá Galera Como um jato novo É bom Olha só Aqui E sem aplicar produto Galera Demos um segundo jato Aqui Tirou bastante Que o grosso Tá Tá Bem sujo Então a gente vai Continuar batendo o produto O LM Vão continuar esfregando Pincelzinho Pá Até sair tudo Beleza Vamos dar um talento Aqui nessas caixas de rodas Também Que estão tudo suja Tá E vamos que vamos Agora vamos dar o jato Aqui Vamos esfregar Tá pessoal Ou seja Alguns vídeos Eu gravei esfregando Até porque Meu jato Não tava muito legal Agora com o jato Certinho Abrindo o leque Certinho Então esfregar Aqui vai ser o mínimo Você vê como é Que é mais terra Você vê Já bate o produto Olha Já tá caindo no chão Tá vendo Então o LM Ele é muito bom Pra terra Já o solupã Ele é mais pra graxa Tá Graxa É Borra de De óleo Essas coisas Entendeu Agora a gente vai bater Um jato aqui É A gente fez um vídeo Só de lavagem De caixa de roda Eu vou deixar o link Aqui na descrição Pra você poder assistir Aqui em cima Na descrição Beleza Então vamos seguir aqui Bom galera Tá aí Lá vamos no motor Tiramos aí o grosso Aí da frente Tá pessoal A gente ainda vai Dar mais alguns talentinhos Ainda tá Mas pelo vídeo Pro vídeo Isso aqui já tá ótimo Aí pessoal Como é que ficou A carta de roda Ó Zerada A gente deu mais um talento A mais aqui Beleza As buchas aqui Pelo que eu tô vendo Estão muito boas Aí terminando De dar o talentinho Aí Ficou bacana Certo E é isso aí Vem carinha Dar o recado Pra galera Vem Gente Se inscreve No canal Do papai Deixa seu like Se você não For inscrito E toca no sininho Aí Viu Beijo Tchau